Olá, pessoal! Poderíamos ter agora, no próximo mês de outubro, um outubro vermelho com várias vitórias da esquerda em eleições na América Latina e no mundo. Vamos ver os números dessas eleições? Na Argentina, a eleição vai ocorrer no dia 27 de outubro. Tudo indica que a fatura será decidida na eleição presidencial, porque vão acontecer também eleições nas províncias e em cada município da Argentina. Mas as eleições presidenciais devem ser decididas no dia 27 de outubro, com a provável vitória do candidato da esquerda, centro-esquerda, o Alberto Fernandes, junto com a Cristina Kirchner, ex-presidenta e atual senadora, na condição de vice-presidenta. O Alberto Fernandes, numa pesquisa divulgada muito recentemente, essa semana, os dados vão aparecer aqui para vocês, o Alberto Fernandes aparece com, dos votos válidos, 51,9%, o Maurício Macri aparece com 34,9% dos votos válidos e o terceiro lugar, o Roberto Lavagna, ex-ministro da economia de vários governos da Argentina, aparece com 8% dos votos. Tudo indica que o Alberto Fernandes vai liquidar a fatura em primeiro turno na Argentina, ainda mais porque na Argentina existem duas possibilidades para você ganhar a eleição já em primeiro turno, sem precisar de 50% dos votos. Se você alcançar 45% dos votos, já está eleito o candidato que chegar a essa cifra. E também há a possibilidade de se alcançar 40% dos votos ou mais e ter mais de 10 pontos percentuais de vantagem em relação ao segundo lugar. Ou seja, se o Alberto Fernandes alcançar 40,1% dos votos e o Macri tiver 29,1%, por exemplo, o Alberto Fernandes também já é eleito no primeiro turno. O sistema eleitoral argentino tem essa peculiaridade. Na Bolívia, o Evo Morales vai disputar o seu terceiro mandato, vai tentar mais uma reeleição, uma eleição cujo processo está um pouco conturbado por conta da interpretação que se dá a possibilidade de reeleição do Evo, mas, enfim, isso aí os bolivianos que vão discutir vão decidir. O fato é que o Evo Morales é candidato a reeleição, a mais uma reeleição, e nesse momento ele aparece nas pesquisas com 36% dos votos, da intenção de voto do povo boliviano. E o segundo colocado, que é o ex-presidente Carlos Mesa, Carlos Mesa foi presidente provisório da Bolívia entre 2003 e 2005, após a deposição, a renúncia do Gonçalo Sanches de Lozada em 2002, após uma série de conflitos que aconteceram no país, que ficaram bem conhecidos pela Guerra da Água, você pode pesquisar aí depois. Mas, enfim, o Carlos Mesa foi presidente e é candidato agora, e está fazendo realmente uma disputa bastante acirrada com o Evo Morales. Como eu disse, o Evo tem 36% das intenções de voto e o Carlos Mesa tem 25%, 11% de diferença. Na Bolívia, também existe a possibilidade de um candidato que tenha 40% de votos, acima 40% ou mais, e tenha 10 pontos de vantagem sob o segundo lugar, ele também está eleito já em primeiro turno. Por enquanto, está indefinido o cenário, mas, sem dúvida, vai ser uma eleição muito acirrada. Só um detalhe, se tiver segundo turno na Bolívia, ele vai acontecer no dia 15 de dezembro, e nem falei da data do primeiro turno, será no dia 20 de outubro. No Uruguai, o nosso vizinho ao sul, governado pela Frente Ampla, uma coalizão de centro-esquerda que está desde 2005 no poder, as eleições vão acontecer no mesmo dia da Argentina, 27 de outubro. Se for necessário o segundo turno, isso vai acontecer no dia 24 de novembro. A eleição no Uruguai está muito acirrada. Na última pesquisa que foi divulgada agora, no dia 11 de setembro, o candidato da Frente Ampla, o Daniel Martínez, que foi intendente, uma espécie de governador, prefeito de Montevideo, a administração, digamos, do Uruguai, a divisão administrativa, é um pouco diferente do Brasil, mas, enfim, o Daniel Martínez lidera as pesquisas, está mais ou menos com 39% de intenção de votos, contando os votos válidos apenas. Em segundo lugar vem o Luiz Alberto Lacay e Epou, Lacay e Epou, como falam os portenhos, ele tem 26% das intenções de voto. Lacay e Epou é do partido nacional, que são os conhecidos como os blancos, na política uruguaia, partido muito tradicional, é equivalente no Brasil ao PSDB, é um partido de centro-direita, partido neoliberal puro. Em terceiro lugar aparece o candidato do partido colorado, partido também muito tradicional da política uruguaia, o Ernesto Tauvi, que é economista, é o novo nome na política uruguaia, é a primeira vez que se apresenta para uma candidatura a cargo eletivo no Uruguai, e ele tem 18% dos votos. E ainda tem um quarto candidato com uma quantidade de votos expressiva, que é o Guido Manini Rios, um ex-militar, que foi expulso do governo da Frente Ampla por ações de insubordinação, e ele fundou um partido próprio chamado Cabildo Aberto, que tem orientação conservadora, mas flerta com algumas pautas progressistas, tem algumas pessoas progressistas no âmbito desse partido. O Guido Manini Rios aparece com 8% das intenções de voto, e pode ter um peso grande no provável segundo turno que vai acontecer nas eleições do Uruguai. Então é isso, não vai ser fácil. A Frente Ampla é favorita, mas não vai ser fácil conquistar o seu quarto mandato. Analistas no Uruguai entendem que o melhor adversário para a Frente Ampla é o Lacaz de Pou, que está em segundo lugar, já que ele teria dificuldade, o Lacaz de Pou, de conseguir todos os 100% do eleitorado, o apoio do eleitorado do Partido Colorado, já que o Partido Colorado tem historicamente setores progressistas que, no eventual segundo turno, votariam na Frente Ampla e não no Partido Nacional. Vamos ver, mas o fato é que será uma eleição muito disputada, muito acirrada, que só no dia que as urnas forem abertas que a gente vai ter um retrato fiel da realidade política, da escolha dos eleitores do Uruguai. Em Portugal, o sistema é diferente dos três países que a gente falou já nesse vídeo, é um sistema parlamentarista, exemplo do que acontece na Espanha, que acontece na Alemanha e outros países também. Então o povo elege deputados, elege parlamentares, deputados e senadores, e o partido que conquistar o maior número de cadeiras, ou os partidos em alguma coalizão, ele se junta para formar o governo e indicar o primeiro-ministro. Atualmente, Portugal é governado por uma coalizão de centro-esquerda, conduzida pelo Partido Socialista, é o Antônio Costa, que é o primeiro-ministro, indicado pelo Partido Socialista, e eles são favoritos para vencer as eleições legislativas agora de outubro, que vão acontecer no dia 6 de outubro, daqui a poucos dias. São muitos partidos competindo com quantidade expressiva de votos, então eu vou até ter que ler aqui para vocês. Partido Socialista, os números estão aparecendo aqui também, Partido Socialista é o favorito, deve continuar à frente do governo, e vai ficar muito próximo de obter o número de cadeiras no Congresso, suficiente para governar sozinho, inclusive, tem a maioria absoluta, que em Portugal você pode formar governo tendo 43% a 45% dos votos. O Partido Socialista, a última pesquisa, feita pelo Intercampo, saiu no dia 13 de setembro, e indica que o Partido Socialista tem 37,9% das intenções de voto. E, em segundo, vem o Partido Social-Democrata, é um partido de centro-direita, neoliberal, enfim, bem afim aos ditames do FMI, cartilho do FMI, em nível global, em nível também da União Europeia. O Partido Social-Democrata aparece com 23,6%. Logo depois, a terceira força é o Bloco de Esquerda, que são partidos de esquerda, mesmo que compõem o governo, mas que estão à esquerda, estão bem mais à esquerda do que o Partido Socialista. O Bloco de Esquerda aparece com 9,8% das intenções de voto. Logo em seguida, vem mais um bloco, uma coalizão de esquerda, que são os comunistas e os verdes, o Partido Comunista de Portugal e o Partido Verde, que formam uma coalizão chamada CDU. E eles têm 8,6% de intenções de voto. E ainda tem o PAN, enfim, uma coalizão chamada PAN, que tem 5%, 5,2% de intenção de voto. Então, está desenhado mais ou menos dessa forma o cenário eleitoral em Portugal. Tudo indica que vai continuar com o governo de centro-esquerda. Poderíamos ter, então, quatro vitórias da esquerda em eleições importantes, eleições presidenciais aqui na América Latina, e eleições parlamentares lá em Portugal. Obrigado a todo mundo. Não esqueça de se inscrever aí no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. e ativar o sininho para receber as notificações. Vamos lá. E aí E aí E aí E aí